Bom, meus queridos amigos, se você tá afim de ganhar um dinheirinho aí, cara, dinheirinho não, um dinheirão. Se você convidar 25 pessoas, mano, você pode estar ganhando 4 mil reais utilizando o aplicativo chamado Kawai. Mano, desce aí na descrição, baixa o aplicativo pelo link que eu deixei aí e coloca esse código que vai estar passando aí na tela. Fazendo isso, cara, você pode estar ganhando até 4 mil reais, mano. Então, aí, mano, você pede pra 20 amigos seus aí, manda pra 20 amigos e fala, mano, usa meu código no Kawai lá e tal. Vocês podem estar ganhando até 4 mil reais, rapaziada. Tamo junto, curte o videozão aí, insano. Opa, fala aí, pessoal, tudo bom com vocês, mana? Aqui é o Kakaruto e bom, rapaziada, tô aqui com o videozão insano pra vocês. Chega deixando seu like, porque seu like é muito importante, ele ajuda muito e muito na recomendação dos vídeos do canal. Rapaziada, eu coloquei uns diamantes aqui porque chegou a nova incubadora, tá ligado? A nova incubadora aí e eu vou estar pegando as paradas aqui com vocês agora no começo, ó, pra vocês verem aqui, tá ligado? Porque eu vou colocar uma parada no meu jogo, tá ligado? Ó, tem essa caixa aqui também, mano, eu vou abrir ela já já. Porque eu vou colocar um bagulho no meu jogo, tá ligado? E tipo assim, o que vocês vão ver aqui, mano, ó, tem um negócio aqui, eu vou trocar por um papelzinho, tá ligado? Então, rapaziada, o que vocês vão ver aqui, tá ligado? Que eu vou pôr no meu jogo, não façam, tá ligado? Eu não recomendo vocês fazerem porque pode dar ban, tá ligado? Eu não sei, tá ligado? Não sei, não sei. Eu não uso textura nem nada do tipo, mas eu vou usar uma parada aqui que não é uma textura, tá ligado? Ela não é uma textura, sim. É um bagulho. Eu vou colocar o gráfico de Minecraft, o famoso gráfico de Minecraft, tá ligado, rapaziada? Bagulho doido mesmo, vamos ver como é que vai ser, tá ligado? Então, por isso que eu tô coletando esse bagulho agora, tá ligado? Porque depois não vai dar pra ver direito. Vamos ver o que eu ganhei aqui, ó. Ganhei uns brigadeiros, mano. Pena que não dá pra comer. Zoeira, mano, eu nem gosto de chocolate, tá ligado? E, rapaziada, mano, é o seguinte, me segue no meu Insta, cara. Ele tá passando aí na tela também, tá aqui na descrição. Pra você pôr aquele cara mais preguiçoso e tudo mais. Ela nem sabe que eu vou colocar o gráfico de Minecraft, tá ligado? Vai ser, mano, vai ser muito doideira, mano. Vai ser muita doideira. Deixa eu botar uma skin aqui, ó. Vou botar essa skin aqui, ó. A gente vai ver como é que vai ficar, mano, o gráfico de Minecraft aqui. Então é isso, rapaziada. Deixa o likezão insano aí. Se vocês curtirem o vídeo, comenta aí, tá ligado? Que você vai estar ajudando bastante, mano. A saber se vocês querem mais vídeos assim. Então, tamo junto. É nóis. E, Garena, por favor, mano, me dá um influenciador. Me dá um influenciador, cara. Eu não aguento mais esperar, velho. Ó, vamos começar aqui, então, velho. Você é louco, amor? Hoje eu fui jogar o meu Free Fire, mano. E meu Free Fire tava meio estranho, velho. Não sei se o seu tava assim. Olha aí como é que o meu Free Fire tá, amor. Ó, tá tudo preto, amor. Tá tudo bugado, amor. Tudo escurão, ó lá. É doido, é? É, mano. Ficou desse jeito, velho. Até agora eu não sei por que ficou desse jeito, mano. Ó, não aparece nada, amor. Olha que bizarro, velho. Não é estranho. Ah, não sei. Não é estranho? Olha aí, amor. Eita, miséria. Aham, sei. Olha como é que a arma tá, amor. Olha como é que a arma tá. Olha isso. É o gráfico de Minecraft, mano. Ah, então você conhece o gráfico de Minecraft. Então você conhece o gráfico. Ué, o que que tem de tão engraçado? Olha isso que eu tô vendo. Olha isso, mano. Bagulho doido. Meu Deus. Ó, ó, cadê a textura das armas? Sumiu tudo. Tá tudo... Olha isso, mano. Olha, olha, rapaziada. Olha isso, mano. Coloquei o gráfico de Minecraft aqui pra tentar trollar a Lara, mas parece que a bicha é que conhece. Olha aqui, amor. Olha como que tá a arma amarela, amor. Olha isso. Olha lá. Que doideira, mano. Olha isso aqui. Parece literalmente um papelão. Vai ser de papelão mesmo, tá ligado? Olha isso, mano. Olha o MP, mano. MP toda vermelha, quadrada, mano. Olha isso aqui. Meu Deus, mano. Que bagulho feio. Nossa senhora. Olha isso aqui. Fica tudo quadradão, mano. Tudo quadradão. Vai que doideira, né, mano? Vamos ver as katana. Olha os punhos. Vamos ver os punhos. Olha isso. Mano, meu Deus. Olha o punho, mano. Olha o punho. Tudo pixelizado, velho. Que doideira, mano. Mano, muito doido. É Minecraft, né, mano? É Minecraft. Olha as espadas. As espadas. Vamos ver. Olha isso aqui. Teria efeito, mano. Olha isso. Meu Deus. Tudo quadradão. Olha lá, quadradão, fogo da espada, mano. Mas enfim, rapaziada. O meu PC... Ó, se você é um cara novo, você tá chegando agora no meu canal. O meu PC não é um PC fraco. Mas eu já joguei num PC fraco por anos. Um PC que não tinha nem teclado. A parte de cima do mouse era quebrado. Na verdade, tinha teclado. Só tava faltando teclas. Era um notebookzinho bem ruim mesmo. Se você ver nos vídeos antigos, eu fazia highlight no PC fraco. Então, tipo... É mó doideira. E aí eu decidi colocar isso aqui só pra testar, tá ligado? Porque, né? Né? É da curiosidade, né? E eu tô com medo de tomar ban, mano. Então, não usem, tá? Não usem. Toma não, toma não. Nossa, se eu tomar ban com essa minha conta gemadona que eu tenho aqui... Eu não jogo nem... Ai, eu tô tão pesquisada, eu tô com cara, cara. Eu tô tão pesquisada. Não sei, né? Luca, eu compro outra conta. Ó, vamos entrar aqui no modo treinamento, rapaziada. Só pra ver como é que tá. Olha isso, rapaziada. Olha isso, mano. Meu pai, meu Deus. Olha que doido. Ó, só os capão de qualidade no gráfico do Mine, ó. É bom que fica mais fácil pra visualizar os caras, né? Será? Eu não sei, mano. Eu acho que fica. Então, vamos lá. Vamos vir aqui no modo coisa, aqui no modo rolê. Só pra ver como é que tá as coisas. Olha isso, amor. Olha isso. Meu Deus. Olha como que tá, mano. Tá tudo tortão, velho. Olha que... Olha isso, mano. Seria da hora se fosse literalmente tudo quadrado. Ai, eu esqueci de pôr esse emote. Oxi, oxi. Sai fora, cara. Não, sai fora. Eu não gosto dessas coisas. Sai, eu sou macho. Vira pra trás rapidinho. Mano, vira, vira. Mano, parece um portal. Parece o que é um portal. Ah, é o portal do Minecraft. Foi entrar pro Nether. Só que no caso tá azul. Ué? Que isso? É pra você subir lá no balão. Ah, pra eu subir no balão. Olha como que tá. Olha isso. Olha isso, amor. Olha isso. Dá pra tirar um thumbnail muito doido aqui, velho. Olha isso. Tem como você se jogar daí de cima. Por que que eu me jogaria daqui de cima? Não sei. Se joga lá, o cara vai se jogar. Vamos lá, então. Se joga no gráfico de Minecraft. O Brian joga desse jeito aqui, mano. Lota, soa, mano. Aqui, olha. Eu pensei que era um mosquito. Nossa, é porque tem asa, um mosquitinho, mano. Vamos ver o que mais tem. Vamos ver os carros. Vamos ver os carros, mano. Acho que os carros devem estar da hora, mano. Olha esse aqui, mano. Parece um monte de papelão, velho. Vamos lá, mano. Vamos ver os carros. Como é que tá? Deve estar da hora, mano. Os carros, velho. Peraí. Ó a minha prancha, fi. Minha prancha. Que era um pedaço de avião. E agora virou papelão, tá ligado? Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos lá. Tão chegando. Espero que ninguém tenha pego. Só tem um vivo. Sou eu. Ó os carros, amor. Ó os carros, amor. Vamos ver. Vamos ver. Olha isso aqui. Parece uma privada, mano. Uma privada não. Uma banheira, mano. Meu Deus. Uma banheira, amor. Olha só uma banheira. Beleza? Deixa a banheira aqui. Vamos ver a moto. Como é que fica? Ó a moto, meu Deus. Ó a moto tá... Meu Deus. Olha isso. Olha isso. Tudo é torta, mano. Olha lá a luz dela. Que doideira. Mas eu queria ver a McLaren, mano. Vamos ver esse carro aqui. Como é que fica? Ele ficou roxão. Beleza. Vamos ver esse carro aqui. Como é que fica? Vamos ver. O Jeep. Olha, cadê a Ferrari? Ah, tá aí na frente. Aqui. A Ferrari tá aqui. Vamos lá. Olha isso. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha que doideira, mano. Esse gráfico, mano. Imagina, velho. E tu tá saindo dando um drift assim pro gráfico de Minecraft, mano. Nossa, que doideira. Mas isso aqui é muito engraçado, mano. Olha os coqueiros. Os coqueiros, como é que tá? Mas enfim, mano. Se vocês gostarem, mano. Se vocês quiserem, eu posso trazer vídeo de X1 usando o gráfico de Minecraft aí. Contra a Lara, mano. Dando uns capão nela no gráfico de Minecraft. Então, se vocês quiserem, comenta aí. E agora a gente vai lá, porque chegou uma incubadora nova. Uma incubadora nova. E eu já deixei os diamantezinhos aqui prontos pra gente tá tentando pegar elas, né, amor? Falei, amor. Vai lá, né? É verdade. Porque a Lara, pra quem não sabe, a Lara dá sorte. Então, vamos lá, mano. Porque a gente tá com trevo... Não dá sorte aonde? A gente tá com trevo de quatro grilos. O meu Free Fire tá tudo bugado, mano. Olha isso, rapazinha. Não vai dar pra pegar, não, velho. Não vai dar pra pegar, não. Deixa eu ver. Vamos entrar aqui pra ver. Ó, beleza. Meu Deus. Eu já consigo pegar uma. Eu já consigo pegar uma. A última são com cinco. Vamos tentar girar, então, aqui pra tentar pegar a última, ó. Temos alguns tickets aqui. Beleza, eu ganhei alguma coisa. Ganhei, ó. Um papelzinho. Mentira. O quê? Ganhei dois papéis, rapaziada. Vamos girar mais um aqui pra ver, mano. Não foi. Vamos girar. Gira, gira, gira. Vou esperar nessa vez, mano. Você precisa usar pedra? Preciso usar pedra, mano. Com mais uma pedra, a gente pega a última dessa, mano. Ó, ganhei outro papel. Ganhei outro papel, mano. Ganhei outro papel, velho. Olha lá, mano. Como assim, velho? Hoje eu tô com a sorte, hein, amor. Você tá dando muita sorte hoje. Aí, pessoal, mano. Como que seria girar uma roleta do Free Fire com gráfico de Minecraft? Seria desse jeito aqui, ó. Muito feio, velho. Olha isso, mano. Dá pra entender nada. É tudo quadrado, mano. Tá parecendo... Eu esqueci o nome do jogo, mano. Que é quadrado também. Minecraft. Tá parecendo Unturned, mano. Unturned. Já jogou Unturned, mano. Ah, não veio a pedra. Não, olha isso que é isso. Beleza. A gente tem cinco... Ah, dá pra pegar sim. Dá pra pegar sim a última. Dá pra pegar a última. Não dá, não. Dá sim, amor. É três papel, mas... Olha ali, ó. Negócio insuficiente, cabeça. É cinco pedras. Será que dá pra me trocar um papel por uma pedra? Deixa eu ver. Se desse pra trocar uma pedra por um papelzinho, talvez dê, mano. Não sei. Eu vou tirar o gráfico de Minecraft. Uma pedra por um papel. Eu vou tirar o gráfico de Minecraft rapidão aqui. Eu vou voltar. Eu não entendi. Uma calça. Eu comprei uma calça tão linda. Uma calça? Depois você me mostra. Se eu não me mostro. Você nem me falou. Será que o gráfico de Minecraft já saiu, mano? Isso eu não consegui tirar, velho. Não sei. Não saiu. Não saiu o gráfico de Minecraft. Eu não tô conseguindo tirar. Pera. Calma, calma. Calma aí, mano. Calma aí. Aí, mano. Eu consegui tirar o gráfico de Minecraft. Agora vamos ver se dá pra gente ver alguma coisa ali, né, mano? Porque... Tava... Tava difícil, mano. Tava difícil de chegar ali. Você não tá ouvindo a minha voz, não? Não. Tava bugando o seu áudio. Deixa eu ver. Aí, rapaziada. O que você tá comendo aí, mano? O que você tá comendo aí? Fala, fala. Dá pra trocar. Ouviu agora? Dá pra trocar. Dá pra trocar por uma pedra, ó. Boa. Beleza. Agora a gente vai lá e pega a nova incubadora. E a última. Olha isso, amor. Eu não tinha visto assim. Caraca. Aí, ela é muito mais bonita quando ela não tá com gráfico de Minecraft. É óbvio, viu? Qual que é a mais bonita, amor? Deixa eu falar óbvio. Óbvio, viu? Qual que é a mais bonita, amor? O que você achou? Ah, a vermelha. Ah, mas acho essa aqui melhor. A vermelha e essa... É, essa aí e a vermelha. São as duas mais bonitas, que nem. Peguei, rapaziada. Respeita, ó. M60, Draco, o Tempestuoso. É, boy. Muito top, né, mano? Aham, boy. Mas, enfim, rapaziada. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou. E eu fui. Tá, beleza. Então nem vou encerrar o vídeo. Ela já encerrou. Tamo junto, é nóis.